a live, o mestre que é faixa coral, oitavo grau, é discípulo do grande mestre Carson Grace, parece que é uma honra conversar com ele. Vou esperar o mestre entrar aqui, porque a gente já dá início a lá. Opa, tudo bom mestre? Prazer em estar com vocês. Que honra mestre falar com você, tive grandes informações a seu respeito, quem até pediu para fazer essa live com você foi o mestre, o grande mestre Carlos Rosado, até pelo fato de você ser ali da primeira geração, e ele pediu para te mandar um abraço e disse que você teria grandes histórias para falar sobre a época lá da Carson, uma grande honra estar falando com você mestre. Prazer todo meu, queria agradecer ao Carlos Rosado, ao Jerônimo Rosado também, aquele que fez a ponte aí para isso aí acontecer. Muito obrigado, estamos aí para bater um papo aqui agora. Quem te mandou um abraço também é uma outra fera da história da Carson, já é da outra geração, que é o mestre Peixotinho também, pediu para te mandar um abraço. Eu também, grande amigo também da velha guarda, inclusive o irmão dele, o Marco Aurélio, foi eu que levei ele lá para começar a treinar lá no Carson também, acho que ele começou antes do Peixotinho, se eu não me engano, nós éramos amigos lá de noitada e tal, entendeu? Eu acabei levando ele para lá e ele também gostou e seguiu o rumo lá, né? Ele não trabalha com isso, como eu, mas também pegou a faixa preta lá com o Carson e é sempre... Isso é a grande coisa do jiu-jitsu, né? A gente fazer grandes amigos e ver aí, são mais de 50 anos de amizade aí com muita gente. Mestre, você começou, se eu não me engano, no jiu-jitsu em 1970, acho que o seu tio te levou lá na Carson, né? Conta um pouco para a gente desse seu início no mundo do jiu-jitsu. Exato, meu tio sempre me ajudou muito, entendeu? Ele era casado com o irmão da minha mãe, ele era meu padrinho e a minha tia era minha madrinha, né? Ele sempre me iniciou em casa mesmo, ensinando o golpe de judô e levou para nadar. Quando eu era pequenininho, me ensinou a ler, essas coisas todas que eu passava muito tempo lá com a minha madrinha, entendeu? E ele era amigo do Carson. Inclusive, ele era o único cara que conseguia ganhar do Carson, no estica-palavra. É um jogo lá que você vai botando uma letra, quem formar a palavra perde, entendeu? O Carson tinha decorado o dicionário, mas o meu tio tinha um IQ muito alto, né? Quer dizer, ele era muito inteligente, então ele era a única pessoa que conseguia ganhar do Carson no jogo. Então foi isso, ele me levou lá. Eu gostei, né? Foi amor à primeira vista do negócio lá. Comecei a treinar, comecei a treinar, porque eu, desde pequeno, quando brigava na rua, brigava com meu irmão, eu já tinha essa aptidão para ir para o pescoço e tal, entendeu? Sem nem saber jiu-jitsu, quer dizer, é uma coisa do instinto mesmo, né? Então foi perfeito, porque eu já me identificava ali com o grappling, né? Então foi tudo fácil. Mestre, falando no Mestre Peixotinho, você falou dele, agora ele acabou de entrar na live. Se quiser mandar um abraço aí, pessoal. Grande abraço, Peixoto. Estamos aí. Mestre, fala um pouco para a gente, né? Da época que você começou na Carson, ele tinha algumas pessoas que ajudavam ele também. Se eu não me engano, o Rocian Gracie, o Reison. Você chegou a pegar essa fase também? Você teve aula só com o Carson ou você teve aula com... Se eu não me engano, o Carley dava aula lá também e o Mestre Robson também, né? Ou não? Conta um pouco para a gente quem que eram os mestres junto com o Carson. Bom, quem dava aula lá naquela época era o Rocian. Quando você entrava na academia, você tinha que fazer o programa de defesa pessoal, né? Então, eu consegui fazer em três semanas. Em seis aulas eu peguei rápido lá os movimentos todos. Aí já fui autorizado para ir lá para o ringue, para treinar com o pessoal. Mas o que acontece? Eu tinha 13 anos na época e lá só tinha adulto, né? Quer dizer, eu fui jogado aos Leões lá, né? Mas tudo bem, me adaptei rápido lá porque eu tinha um background de... Eu fiz peso quando eu comecei 11 anos, então eu já era muito forte. Eu era tão forte ou mais forte do que muitos adultos lá na academia, entendeu? Eu tinha muita força, mas não tinha nem técnica nem condicionamento físico, né? Então, fui melhorando lá aos poucos e depois também comecei a treinar o Waterpolo, né? Até que eu fiquei impressionado lá com o pessoal do Waterpolo que vinha treinar. Os caras treinavam uma hora, duas horas e não cansavam. Falei, pô, eu acho que eu vou fazer isso aí também para melhorar o condicionamento físico, né? E aí foi isso. Fui aprimorando lá e comecei a correr também. Diminuir o treinamento com peso porque não auxilia tanto assim, né? Quer dizer, o condicionamento físico é mais importante. E aí foi isso. E aí de lá... Mas quem dava aula naquela época lá, eu fiz as aulas de defesa pessoal com o Rocian. O Hazen dava aula também de vez em quando, entendeu? E tinha duas pessoas que ajudavam o Carso também. Que era o Toninho e o Walter Soldado. Eles eram faixa marrom naquela época, entendeu? Inclusive o Sérgio Iris, que foi um dos grandes alunos do Carso lá. Talvez o melhor, não sei. Ele era muito bom. O único cara que eu vi treinar com o Carso lá, que fazia jogo duro. Às vezes o Carso levava uns 20 minutos para ganhar dele, entendeu? Quer dizer, são coisas que eu presenciei, né? Ninguém me contou. Eu estava lá presente e participei disso tudo, né? E o Walter Soldado, ele era até uma pessoa assim, diferente. Porque ele era um cara que não batia estrangulamento. Nem o Carso montava nele, tentava estrangular. Ele abria o braço, nem defendia e não conseguia pegar o cara, entendeu? E eu fui, um dos meus melhores finalizações lá, sempre foi estrangulamento, né? Então eu ficava na bronca de treinar com ele, eu conseguia pegar lá muita gente lá e o cara não batia. E eu até comecei a pensar uma forma e criei um estrangulamento, que é uma mistura de torção de pescoço. E eu consegui pegar ele, né? Que o cara nem batia no pescoço, ele não acreditou. Ele deixava pegar o pescoço dele, que ele não sentia nada, né? Mas esse com torção de pescoço incomodou ele. Então foi um dia que eu fui para casa feliz da vida, né? Conseguiu, que era impossível. Mestre, você que faz parte ali da primeira geração do Carso, conta para o pessoal dessa nova geração, quem que eram os grandes nomes que tinham lá? Se eu não me engano, o grande Mestre Fernando Pinduca era dessa primeira geração também, né? Conta um pouco para a gente das pessoas que treinavam ali com você, da primeira geração, e quem que eram os treinos? É lógico que todo mundo ali era casca grossa, mas quem que eram aqueles treinos que você tinha, que davam aquele treino mais forte, mais pesado em você? Bom, como eu te falei, né? Quando eu entrei para lá, eu era criança ainda, tinha 13 anos, mas treinava lá de igual para igual para todo mundo, né? O Serginho de Niterói, para mim, naquela época lá que eu comecei, era o melhor de lá. Ele veio, o Pinduca, por exemplo, veio depois também, né? Que se tornou um dos melhores competidores lá do Carso, né? Veio o Rosado depois também, quer dizer, tinha muita gente lá boa para treinar, né? Mas o pessoal lá, quando eu cheguei lá naquela época, era o Serginho de Niterói, o Vander, o Zé Roberto, que era um faixa roxa muito bom, mas não disputava campeonato. Tinha o Lacerda, tinha o Walter Guimarães, tinha o Tony de Pádua, quer dizer, era um esquadrão lá excelente, né? E tinha o Neto, que tinha uma guarda também fenomenal, difícil passar a guarda dele, né? Tarcísio, os irmãos do Neto, o Ricardinho, o Júlio, quer dizer, tinha infinidade de gente lá, né? Mas o pessoal aí, tem um pessoal aí que são amigos também, da antiga, mas vieram um pouquinho depois. Daí veio o Rosado, veio o Pinduca, veio o Peixotinho, veio mais um monte, né? O Murilo, eu inclusive, eu e meu irmão ajudávamos o Carça a dar aula lá também. Nós demos aulas lá para o irmão do Murilo Bustamante, que o Murilo ainda nem treinava, porque ele era criança, né? A gente dava aula lá para o Maurício e para o Marcelo, quer dizer, sempre ajudando, né? E aí foi isso aí. Mestre, se eu não me engano, seu irmão também treinava lá, eu escutei muitas histórias, que ele era muito competidor, muito bom. Ele, infelizmente, já é falecido, né? Conta um pouco da história dele, desse pessoal que não conheceu ele. Bom, o meu irmão era um cara muito talentoso, entendeu? E tudo que eu começava a fazer, ele não queria, mas depois ele vinha, né? Eu comecei lá a fazer, chamava o teoreofilismo na época, né? Levantar peso lá, ele veio. Aí eu entrei para a academia, um ano depois ele veio também, quer dizer. E ele tinha muito talento, mas ele nunca se prendeu muito às coisas. Ele era meio indisciplinado, assim, né? Porque em martial arts você tem que ter uma certa disciplina, assim, né? De condicionamento e tal, se você quiser ser competidor. Mas mesmo assim, sem treinar muito duro, ele sempre se prontificou lá para os campeonatos lá e sempre com sucesso, né? Ganhando lá tudo que ele competia. E era treino duro lá para todo mundo também, entendeu? Não dava moleza lá para ninguém também. Tinha muita gente até que evitava treinar com ele. Entendeu? Eu vi gente lá chamando ele lá para aquecer. E o cara bater três vezes no aquecimento, tirar o kimono e ir para casa, entendeu? Meio revoltado que, pô, sendo mais faixa mais alta do que ele, ter batido três vezes assim em menos de um minuto, quer dizer. Ele era duro também, muito bom. Messi, você que conhece... Tem uma pessoa aqui, não sei se ele é seu discípulo, seu aluno. Fábio Cavalheiro, BJJ, está pedindo você mandar um abraço para ele. Fábio Cavalheiro. Fábio, um grande abraço. Não, o Fábio, ele de vez em quando faz entrevista também. Eu fiz uma entrevista com ele. Também é um professor aí. Não sei direito onde é que é a academia dele, mas há uma pessoa também que está ligada ao Jiu-Jitsu aí também e tentando difundir arte como você aí, fazendo entrevistas com várias pessoas também. Grande abraço aí, Fábio. Prazer. Um abraço, Fábio. Eu vejo sempre o Fábio, de vez em quando ele participa aqui das lives, é sempre uma honra ter a sua presença aqui, meu amigo. Olha o Jerônimo Rosado, você citou ele, entrou aqui também, escreveu assim, Gato Russo. Gato Russo era o apelido do meu irmão. Abraço para o Mestre Jerônimo também. Mestre, você que conviveu tanto tempo ali com o Carson, que sabe tudo, é discípulo dele, conta para o pessoal que não conheceu o Mestre Carson, qual era o segredo dele, o que fazia dele tão bom. Era a parte didática, era a parte técnica. Qual que era o segredo, qual que era o pulo do gato para o Mestre Carson ter sido tão bom? Olha, a gente nasce com coisas que ninguém consegue ensinar para a gente. é o talento. Eu, por exemplo, se alguém, você pode pegar o melhor professor do mundo, se quiser me ensinar a pintar, eu não tenho talento nenhum para fazer isso. Uma criança de cinco anos desenha melhor do que eu. Quer dizer, o Carson tinha o dom, o talento, para dar aula. Por quê? Primeiro, é porque ele era uma pessoa muito competidora, entendeu? E queria que os alunos dele fossem como os galos de briga dele, está entendendo? Para ganhar tudo. Mas ele tinha uma inteligência, assim, no meu modo de ver, entendeu? Porque ele treinava um cara, lá na época de 80, assim, começou a ter um negócio de lutas casadas lá, o Cássio Cardoso foi lutar com o Marcelo Beren, o Valide lutou com o Renzo, isso em lutas de uma hora, né? Um round só de uma hora, né? E o Carson lá preparou eles em cima dos pontos fracos do adversário. Quer dizer, isso é uma coisa, né? Que você tem que ser muito bom para saber enxergar o ponto fraco e saber como vai botar o teu aluno ali para vencer o outro, né? Quer dizer, isso aí, na minha opinião, é a genialidade dele, né? Ele saber explorar o lado fraco do adversário dos alunos dele, né? Quer dizer, isso aí que eu vejo, né? E outra coisa, até tem um ditado aí que dizem que a gente deve ter medo da pessoa que sabe uma coisa, porque quem sabe mil coisas não sabe nenhuma delas muito bem, entendeu? Então, ele era um cara que não ficava inventando nada. Jiu-jitsu sempre do ponto A para o ponto B o caminho mais rápido é uma reta. Não existe querer inventar outra coisa, meu amigo. O jiu-jitsu dele é com objetividade. Não é para lutar para fazer ponto, para fazer vantagem, é para ir lá e finalizar o cara o mais rápido possível, entendeu? Então, por isso que eu sou um fã do jiu-jitsu do Carson e é o jiu-jitsu que eu ensino até hoje aqui e tenho sucesso, né? Quer dizer, meus alunos aqui sempre têm bons resultados em campeonato, inclusive um aluno aí que eu treinei também para MMA, o Denis Kang, lutou no Pride, no Ultimate, entendeu? Inclusive, vingou gente lá do Carson, ele ganhou do Murilo Ninja lá em 14 segundos no Pride, tem o vídeo aí para todo mundo ver. Depois, ganhou do Amar Suloeve também, estrangulou ele com o braço só, caras duríssimos, né? Que tinham ganho do Zé Mário, do Murilo, quer dizer, não era brincadeira, meu irmão, porque Zé Mário e Murilo também são dos melhores, top de linha lá do Carson, né? Mas aqui também a gente fez, né? Coisa boa. Mestre, você que... Pode continuar, pode continuar, Mestre. Não, mas é isso aí. Mestre, conta um pouco para a gente, todo mundo que foi aluno, que conviveu, que foi amigo do Mestre Carson, como foi o seu caso, viveu alguma história engraçada com ele, que todo mundo sempre diz, né? Que ele era muito irreverente, muito engraçado, enfim. Conta algum caos aí que você viveu com ele, alguma história que, sempre que você lembra, você dá risada, que você lembra daquele jeito engraçado e espontâneo do Mestre Carson. Conta aí uma história bacana que você viveu com ele, que nunca sai da sua cabeça. Bom, tem muitas histórias engraçadas, entendeu? Mas, tem uma aqui, é, quando ele se mudou, em 1974, porque eu vinha lá da academia antiga dele, da Avenida Copacabana, 583, ali em cima da Casa Gebara, ali, né? Ele mudou lá para a Academia Nova, e o dono do prédio lá era amigo nosso também, o Zé Paulo, e, é, essa academia era o seguinte, tinha um ringue maiorzinho em cima e dois pequeninos embaixo para dar aula de defesa pessoal, ou aquecimento, qualquer coisa assim, né? Então, a aula lá em cima estava muito cheia, dois caras, é, eu nem me lembro quem era agora, entendeu? porque se tem muito tempo, é, 75, eles foram treinar no ringue de baixo, e um dos rings lá, tinha um banheirinho, os caras foram treinar, né? E o Carson estava no banheiro, mas o banheiro tinha um buraquinho que dava para ver o ringue. Então, os caras começaram a treinar, quando fazer uma coisa errada, o Carson mandava ele fazer isso, fazer aquilo, e os caras olhavam e não via ninguém. Aí, continuava treinando, o Carson dava outra dica lá, né? Daqui a pouco, eu sei, meu amigo, que os caras saíram correndo, que acham que tinha assombração, uma alma lá no negócio. Essa foi a história engraçada lá, né? Esse é o Lidio. Eram as figuras que estavam lá embaixo, né? Que se assustaram com a assombração. Se bobear, esse buraquinho na parede, ele pediu para fazer de propósito, né? Eu sei, eu sei. E o Carson também, eu nunca vi o Carson na praia, mas, pô, ele às vezes ia à praia comigo para jogar frescobol, ele gostava de jogar frescobol, mas ele não gostava muito de ir à praia, não. De vez em quando a gente ia à praia, jogava o frescobol lá e tal, mas ele, no frescobol, não era a mesma habilidade do jiu-jitsu, não. E ele era muito competitivo, né? Dizem que quando ele perdia, ele ficava perto da vida e tal. Ah, não, é. É, tá no sangue dele, né? A competitividade, mas ele sempre foi um cara, assim, muito respeitoso, né? Sempre ia lá, cumprimentava, quer dizer, ele ficava na bronca que o aluno dele tinha perdido, porque às vezes ele até achava que o cara podia ter dado mais, entendeu? Ter se esforçado mais na luta e tal, entendeu? Ele não gostava disso, né? Chamava lá de mutuca e aqueles apelidos dele lá, todo que ele inventava lá, que ele trazia lá da Brigadegada e tal, mas, quer dizer, ele sempre foi uma pessoa super respeitadora, assim, entendeu? E pra mim, é o que eu digo aqui pra todo mundo, o Carson Grace, na minha opinião, ele é o sol do jiu-jitsu, porque todos os outros praticantes são estrelinhas se você comparar a ele. Por que isso? Ele criou uma equipe que ganhou tudo que disputou durante 30 anos, entendeu? Ele não perdia um campeonato, sempre levava o troféu de primeiro lugar de equipe lá pra academia, e ele tinha tanto troféu que não cabia mais lá, ele jogava troféu fora, porque era um negócio absurdo, entendeu? Então, eu quero, eu pergunto, né, se alguém pode me dizer qual foi o treinador de qualquer esporte, o que você quiser, que ganhou tudo que disputou por 30 anos, não existe, entendeu? Quer dizer, o Carson, como treinador, é um fenômeno, em mil anos, ninguém vai fazer o que ele fez, por exemplo, o Peléga, o atleta do século, né, o Carson deveria ganhar o técnico do milênio, porque em mil anos ninguém vai fazer o que ele fez, na minha opinião. Bacana, Mestre, essa história do buraquinho na parede do banheiro, eu nunca tinha escutado em média, imagina, mesmo no banheiro, mesmo no banheiro, ele estava querendo observar o treino, muito bacana, essa história é fantástica. Mestre, você contou, quando ele foi para a Figueiredo Magalhães em 74, se eu não me engano, nessa época também, quem dava aula, acho que ele dava aula na parte de baixo e na parte de cima, era o irmão dele, o Rollis também. Você chegou a treinar com o Rollis ou você só acompanhou algum treinamento dele? E a outra pergunta dentro dessa, o Rollis também, todo mundo sempre fala coisas maravilhas sobre ele, a parte técnica, você que viu ele pessoalmente, o que que fazia do Rollis tão bom? Você que conviveu ali com ele, que viu pessoalmente ele em ação? Bom, o que fazia o Rollis tão bom, primeiro, o talento, nasceu com talento, e segundo, a perseverança, porque ele treinava tudo que era possível, e isso é engraçado, porque naquela época, nem a seleção brasileira de futebol, eles começaram a fazer preparação física na Copa de 70 só, entendeu? E eu e o Rollis eram os únicos caras da academia toda que corria na praia, corria na ladeira, levantava peso, nadava, fazia outras atividades para ajudar o condicionamento do jiu-jitsu, entendeu? E além disso, ele ainda fazia cross-training, ele treinava wrestling, treinava greco-romana, treinava samba, treinava tudo que ele ajudou, que ele achava que ia melhorar o jiu-jitsu dele, quer dizer, quem tem essa paciência para fazer isso tudo, você tem que ter o talento e ter a dedicação, que é uma coisa difícil, aí no Rio de Janeiro principalmente, existe muito atrativo negativo, tem a praia, tem as festinhas, quer dormir cedo para acordar para treinar, o cara te chama para a festa, ah, vamos sair com a gatinha aqui, fazer isso, fazer aquilo, quer dizer, é muito atrativo negativo para tirar o cara da estrada dele, para chegar e aos objetivos dele, né, e o Rollins era assim, meu amigo, ele era, eu me lembro, naquela época só eu e ele que se importava com condicionamento, eu fui treinar o water polo, fazer remo também, que os caras tinham um bom preparo físico, eu queria melhorar, né, então, foi isso aí, e eu também fiz um pouco de judô, né, treinava lá na Gama Filho, que eu estudei lá, eu fiz o curso lá de Economia, depois fiz Educação Física, que eu resolvi trabalhar com um esporte, né, que eu gostava, tinha Academia de Ginástica aí no Rio, minha mãe queria que eu fizesse Economia para ir trabalhar com o meu padrasto, que era dono de banco e tal, mas acabou que depois eles venderam o banco e tal, aí mudou a história toda, né, aí eu resolvi vir para esse lado, até em 1996, alguém do Canadá foi ao Rio de Janeiro, aí, né, tinha ainda um casamento em Minas, em Belo Horizonte, mas depois o Carlete tinha indicado a Academia do Cássio, falando que era a melhor academia do mundo para aprender jiu-jitsu, e essa pessoa foi lá, marcou mais aulas particulares comigo, por acaso, eu estava lá na hora que ela chegou, né, poderia ser outro, e ela gostou do meu metodologia de ensino e convidou para vir para o Canadá, e foi isso aí, em 97, eu tirei lá o visto de trabalho e vim para cá e continuo aqui até hoje, são 24 anos e meio que eu estou aqui já, mas é isso aí, voltando ao Royles, então, entendeu, ele era esse fenômeno, em campeonato, eu nunca vi ninguém ter uma performance como ele tinha, né, como você tem os caras famosos do judô aí, o Yamashita e outros mais aí, o Kimura e tal, o Royles era isso no jiu-jitsu, né, ele, a única pessoa que eu vi ele lutando o campeonato que ele não finalizou, era até um amigo meu que era parceiro de treino, foi o Paulo Boca, não, Paulo Roberto Carvalho, quer dizer, foi treino, a luta duríssima, foi em pé o tempo inteiro ali, no finalzinho, o Royles puxou para a guarda tentar fazer alguma coisa, ele ganhou porque estava mais ofensivo do que o o Paulo Boca, mas foi uma luta duríssima, entendeu, foi luta bonita de se ver, e eu acredito que foi a única luta que ele ganhou sem ter finalizado o adversário, né, que eu nunca, ele nunca perdeu o jiu-jitsu, mas no treino lá na academia, o Cássio brincava, né, o Cássio para mim é o grande fenômeno, mestre, a Ju Estancioli está perguntando onde é que a sua sua academia no Canadá, ela é em Vancouver, se não me engano, né? Eu estou aqui em Vancouver desde que eu cheguei, né, tive propostas para ir para outras províncias aqui, que aqui se chama província em vez de estado, mas eu não sei, eu comecei aqui, né, quando eu começo alguma coisa, eu quero chegar a um objetivo, né, então eu falei para os caras que eu vim para cá, se conseguisse ficar no Canadá, eu não sairia até formar um faixa preta, né, então estou aqui e aqui em Vancouver nós temos três academias, uma em downtown, outra em Langley e outra em Maple Ridge, quer dizer, espalhei um pouquinho aqui assim, né, para ficar mais fácil, né, e quem está no meio delas assim, quem está em Coquitla, em Suri, em Westminster e outros lugares, ficando no meio, eles podem se deslocar, né, vai para o leste ou para o oeste e chega nas academias, fica mais fácil assim. Mestre, as três são academias suas, e fala quantas faixas pretas você formou e quais os seus horários que você dá aula mesmo, pessoalmente, você fica na de Vancouver, fala os seus horários. Olha, eu dou aula na de, eu me divido, né, e eu tenho gente aqui que me ajuda, né, segunda, quarta e domingo eu vou para a downtown, para a de Vancouver, terça, quinta e sábado eu estou na de Langley e na sexta-feira eu vou para a de Maple Ridge, eu tenho um sócio lá que dá aula nos outros dias também, tem um outro faixa preta lá que me ajuda também, e é isso aí, entendeu, a gente vai intercalando aqui e botando aula nas academias todas aqui, todo dia. Mestre, o seu método é aquele jiu-jitsu mais para defesa pessoal ou se uma pessoa chegar aí para tentar falar, o objetivo da pessoa é treinar para a competição, você só dá esse treinamento também ou mais voltado à defesa pessoal, enfim? Não, em primeiro lugar, o esquema da minha aula são duas horas, né, é uma coisa rara aí que a pessoa tem, eu dou 25 minutos que eu fui professor de ginástica e tal, um dos primeiros aí do Rio de Janeiro da aula de ginástica, né, da minha época era eu, Gaspar, Alip Amaral, eram poucas pessoas, né, até o Pinduca mesmo teve academia de ginástica também, mas ele veio um pouquinho depois. Então, o que que acontece? Eu dou um condicionamento bom aqui para os alunos, a gente faz, na aula, são os 25 minutos de ginástica, depois são 45 minutos de técnica, eu dou a liberdade para os meus alunos perguntar o que eles quiserem em qualquer aula, entendeu? Porque, o nível é diferente, cada um tem dúvida em alguma coisa, um quer meia guarda, outro quer raspar, outro quer sair da finalização, quer dizer, eu tento agradar todo mundo e deixo eles perguntarem o que que eles querem fazer, entendeu? Então, isso aí que é o que eu acho que faz o aluno melhorar, eu nunca na minha vida eu programei uma aula para chegar lá, não, hoje eu vou ensinar isso, amanhã eu vou ensinar aquilo, o que eles quiserem saber, eu tenho a minha metodologia aqui para trabalhar cada técnica diferente, e o que que acontece, quando o aluno chega, eu dou um pouco de defesa pessoal, que eu acho que faz parte do jiu-jitsu, eu não fico ali o tempo todo na defesa pessoal, entendeu? eu dou queda, dou luta no chão, as posições todas, e eu explico para o aluno, né, que o jiu-jitsu é uma arte de defesa, não de ataque, né, você tem que estar preparado, e se você, por acaso, numa luta ou numa agressão, você for para uma posição que você não esteja confortável, não é confortável você deitar no chão e alguém meter o joelho na tua barriga, né, ninguém gosta disso, ou montar em você, te dar soco na cara, pegar as tuas costas aqui, te estrangular, te sufocar, quer dizer, a primeira coisa que eu falo para o aluno é para ele aprender a ficar confortável nas posições inconfortáveis, né, então, o cara montou nele, ele tem que saber se ajeitar ali para não deixar o cara botar pressão, botou o joelho na barriga, a mesma coisa, entendeu? O Carlos, por exemplo, lá na academia, ele botava joelho na barriga, e ia mostrar uma técnica, lá o cara batia só com a pressão do joelho na barriga, antes dele fazer alguma coisa, entendeu? Quer dizer, a posição, algumas posições são muito inconfortáveis, né, que você tenta respirar, o que que acontece? Você não consegue, né, pressão no plexo ali, aqui no diafragma, né, que é o músculo que ajuda a tua respiração, botou a pressão ali, e o cara puxa o aruá, não entra, meu amigo, você vê todo mundo aí que morre afogado aí na praia de Copacabana, eu fui nascido e criado lá, né, todo mundo tá com o olho esbugalhado, que você entra em pânico antes de morrer, quando você não consegue respirar, você puxa e não entra nada, meu amigo, é pânico total, né, então, você não pode deixar o pânico te dominar, o que que acontece? Tira todo a tua condição física, você fica cansado rápido se você entrar em pânico, entendeu? Quer dizer, tem que ter calma na luta e saber se posicionar em cada posição. E aí depois, quando acabam as técnicas, são 45 minutos a uma hora, às vezes até passa de uma hora de treino livre lá, né, a gente faz round aqui de 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos e tal, um minuto de descanso, já troca, já vai pra outro, né, as academias que eu tenho aqui, com a exceção da de Vancouver, são um bom tamanho, a área de tatame lá, quer dizer, dá pra rolar bastante pessoa, aí no Brasil, geralmente as academias são pequenas, a metade vai treinar, a outra metade encosta na parede, depois troca, né, aqui não, aqui todo mundo treina o tempo inteiro, porque cabe direitinho lá, entendeu, quer dizer, não precisa ninguém ficar esperando, mas o esquema aqui do treino é esse. você chegou a ver, você chegou a ver, você chegou a ver alguma luta de vale tudo do Mestre Carson ou não? Eu acredito que a última luta que ele fez foi em 69, foi em 1970, né, quando eu comecei, e eu era muito criança na época também, não era programa assim, né, meu tio se tivesse me levado, eu não sei se podia entrar criança nos eventos lá e tal, mas eu não tive a oportunidade, infelizmente, gostaria muito de ter presenciado, mas não vi nenhuma luta dele ao vivo. Mestre, você que foi um discípulo e também amigo dele, né, eu li até, não sei onde que eu li, que ele, antes dele morrer, dele falecer, ele deixou uma carta em que ele autorizava você a abrir escolas, Carson Grace, enfim, conta um pouco pra gente, quando você foi pro Canadá, você que era muito amigo dele, como é que vocês faziam pra, se ele ligava muito aí pra você, enfim, e qual que foi a última vez que você encontrou com ele pessoalmente? Bom, eu vim pro Canadá, antes de eu vir pro Canadá, eu parei em Miami, né, pra visitar o Conan e o Marcelinho, o irmão dele, que eles tinham academia lá, pra pegar umas dicas, que eles tinham sido meus alunos aí no Brasil também, junto com o meu outro amigo, Márcio dos Santos, que nós, inclusive, abrimos uma academia junto aí com a Pacabana agora, no mês passado, chama MSA, lá no Centro Comercial de Copacabana, Pacabana, tá funcionando lá, o Marcinho tá dando as aulas, tem outras pessoas lá que ajudam e tal, entendeu? Mas, então, o que é que acontece? até me perdi aqui, que a gente tava falando aqui do, que você perguntou, sobre uma carta que ele deixou pra você, a amizade que você teve com ele, né, ele te ligava, aí quando você foi pro Canadá, e o seu último encontro com ele? A carta tá lá na minha webpage, né, é uma carta que, é, eu parei em Miami lá, pra pegar umas dicas lá, como funcionava a academia, como é que é fazer, negócio de pagamento e tal, né, com o Comer e com o Marcelinho, né, isso foi bem antes dele abrirem lá, American Top Team, foi em 97 isso, e depois eu, de lá eu fui pra Los Angeles, pra encontrar com o Carlos, que ele já tava academia lá no, na, La Cienega, e eu me esqueci a outra rua, que era o cruzamento lá, aí também pra conversar com ele e tal, pra abrir o Carson Gray's time aqui, que ele tinha me pedido, né, quer dizer, eu abri aqui, porque ele tinha me pedido, e aí, chegando lá, a gente até foi um final de semana lá pra Las Vegas, ele tinha um Volvo, nós fomos, eu, ele, e um casal lá, amigo dele, né, chegamos lá, todos os atéis lotados, ele não tinha feito reserva, porque era spring break, lá nos Estados Unidos, né, uma época de férias, todo mundo viaja lá, e Las Vegas sempre fica lotado, né, resultado, tivemos que dormir no carro, que ele não quis voltar no mesmo dia, eu me dei bem, que eu dormi na mala do carro, tinha uma malha enorme, era um Volvo desses, peru assim, entendeu, ele dormiu no banco de trás, e o casal dormiu nos bancos da frente, quer dizer, uma coisa horrível, né, mas aí foi isso, eu vim pra cá, começamos, o Carson Grace e o time aqui, e depois, mantinhei um contato com ele, ele uma vez foi dar um seminário em Seattle, aqui pertinho, né, duas horas e meia de carro, né, eu fui lá no seminário lá também, participar junto com ele, e a última vez que eu estive com ele, foi quando eu trouxe ele aqui ao Canadá, o Carson conhecia 38 países, ele falou que, depois do Rio, o lugar mais bonito que ele tinha ido, era a Austrália, em Sydney, né, mas quando ele veio ao Vancouver, ele falou, mudei de ideia, essa cidade aqui, só não ganha do Rio, mas aqui é a mais bonita que eu já vi, e eu quero voltar aqui todo ano, isso foi no verão de, quer dizer, o verão aqui da América do Norte, de 2005, né, e 2006, eu tava ajeitando tudo pra trazer ele de novo aqui, porque ele não queria vir na parte do, quando tivesse muito frio aqui no inverno, né, queria vir lá mais pra maio, junho, tá mais quentinho aqui, e, mas infelizmente, ele veio a falecer, né, primeiro de fevereiro de 2006, nós perdemos o mestre, e não pude trazer ele novamente aqui, mas ele adorou o Canadá, inclusive tem uma foto famosa dele, que roda aí pela internet, ele assinando a parede lá, com os dois Bulldogs, aquilo era na academia do representante meu, aqui em Quelona, uma outra cidade, que fica pro leste aqui, de British Columbia, entendeu, e aí foi isso, ele quando veio aqui, fizemos um seminário em Toronto, outro aqui em Vancouver, na minha outra academia de Langley, em Quelona, que eu tinha um representante lá, quer dizer, foram quatro seminários, ele adorou, veio aqui, comprou um absurdo de relógio, que ele gostava de levar, pra dar de presente pros outros, eu falei, que isso, cara, você não vai comprar 20 relógios? não, isso aqui não se mete, é pros meus amigos e tal, aquele jeitão dele, sempre pensando nos outros, entendeu, um cara que, fora de série, é uma perda, assim, de um grande amigo, né, e aí é isso aí, com certeza, paz, vamos e levamos. E o bacana, você acabou de contar a história, eu conversei também com o Mestre Peixotinho, né, que tá aqui, dando a honra da audiência aqui na live, todo mundo que foi discípulo dele, aluno dele, tem um amor, um carinho muito grande por ele, todo mundo fala desse desprendimento que ele tinha, das coisas materiais, que ele era muito generoso, aquela coisa toda, se você pudesse classificar as principais virtudes dele como pessoa, quais que seriam? Bom, a lealdade e o respeito, né, porque isso aí, pra mim, na arte marcial, é o mais importante, entendeu, melhor do que você fazer um aluno bom, é você fazer um bom amigo, né, eu falo pros meus alunos aqui, antes de ser seu professor, eu quero que você seja o meu amigo, porque sem amizade, confiança e lealdade, a gente não vai a lugar nenhum, entendeu, e respeito, quer dizer, isso aí, pra mim, era o forte dele, né, obviamente que ninguém é perfeito, né, todo mundo tem um deslize aqui, outro ali, mas, o Castro, meu irmão, é uma pessoa que não fazia mal a ninguém, não só ensinava a luta, mas, dava bons conselhos a todo mundo, ele uma vez, até, ele veio me dar uma bronca, que ele soube, que eu tinha brigado na rua, mas, o que que aconteceu a história, a minha irmã, tava grávida de nove meses, entendeu, ela fazia ginástica comigo, tinha saído da academia, voltar pra casa, e o que que acontece, um cara no meio da rua, sabe esses grupinhos, que ficam em porta de bar, mexendo com todo mundo, foi lá, e porra, a gente respetou ela, deu um beliscão na bunda dela, ela voltou na academia, pra, chorando, não conseguia nem falar, toda nervosa, né, e me levou lá, né, e, por coincidência, até eu conheci o cara, meio de vista, assim, ele era mais ou menos, amigo do meu irmão, né, mas eu tive que dar um corretivo no cara, né, mas, foi uma coisa rápida lá, de uns 15 segundos, mas o cara ficou internado, no CTI lá, perdeu a audição de um ouvido, né, e ele soube disso, veio me dar uma bronca, mas aí, quando eu expliquei pra ele lá, que a luta tinha sido 15 segundos, e, o que tinha acontecido com a minha irmã, aí ele me desculpou, né, mas eu não era encrenqueiro, não, eu sempre, quando briguei, é por causa dos outros, né, inclusive, o irmão do Peixotinho, tava uma vez na boate, lá na Bartolomeu Mitre, lá no Leblon, e o Carlinhos Gama Filho, tava com a gente lá também, entendeu, e ele parece que foi pro banheiro, tava, tinha muita gente lá, ele esbarrou numa mulher que tava grávida lá, os caras queriam pegar ele, não sei o que e tal, e tava eu, ele, e o Marco Arelli, irmão do Peixotinho, né, também o cara veio por trás dele, com a garrafa, e dá uma garrafada, eu segurei o cara, botei pra dormir lá também, quer dizer, as brigas que eu entrava, era sempre por causa dos outros, né, eu entrei nessa pra, ajudar meu amigo, pra não tomar a garrafada pelas costas, lá na crocô de laje, né, quer dizer, mas isso aí, ele não reclamava não, agora, que a gente, às vezes, tem que brigar pra se defender, não pra atacar ninguém, eu nunca fui de criar casa, e começar a briga, não bebia, nunca usei droga, esse negócio todo, né, porque às vezes você vem com a discussão, ah, mas eu tava bêbado, ah, mas eu tava doidão, ah, mas eu tava isso, tava aquilo, não, tô sempre ali com, total capacidade ali de, né, resolver as coisas, mas aí, mas, mas, 15, 15 segundos, o cara foi pra CTI, deve ter sido os 15, os piores 15 segundos da vida de alguém na terra, né, não, aquele dia ali eu fiquei muito violento ali, porque, pô, entendeu, uma pessoa grávida, ainda mais sendo tua irmã, ela tinha 17 anos na época, meu amigo, pô, isso não se faz com ninguém, entendeu, isso é uma molecagem que, pô, tem que tomar um corretivo, né, mas, voltando ao Carsten, entendeu, isso aí pra mim era as principais qualidades dele, né, amizade, lealdade, respeito com todo mundo, sempre se dava bem com os caras que naquela época tinham aquela rivalidade enorme lá, especialmente com os alunos do, do Hollis, né, eu lutei lá contra muitos alunos do Hollis também, o, 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 e outros mais lá, né, que competia, o, 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 academia pra ver quem ia representar e tal. E eu sempre também entrei muito lá no sacrifício, né? Porque eu era peso leve e a maioria dos alunos do cárcerei era peso leve e peso pena, um peso abaixo, né? E ele não tinha muita gente pra ir no médio, no meio pesado, no pesado e ele sempre me pedia às vezes pra ir em outra categoria, né? Eu não subia de peso, que eu exercitava muito naquela época, eu fazia oito horas de atividade por dia, todo dia tinha tempo naquela época, né? Então não engordava, meu peso sempre foi 72 quilos ali mas lutei várias vezes no sacrifício em outras categorias lá pra ajudar o time, né? Mas é isso, meu irmão. O Cárcio aquele amigo que tá aqui guardado no peito e a saudade é muita, toda hora nas academias lá tem o porto dele lá pra né? Parece que ele tá ali junto com a gente, né? Olhando, observando e é isso aí. Bacana. Mestre, você falou aquela hora do Conan, né? Que o Conan foi seu aluno e hoje ele que é um dos maiores treinadores aí de MMA do mundo super campeão na American Top Team e se eu não me engano eu li também que o que o Mestre De La Riva, né? Uma lenda do jiu-jitsu ele foi seu aluno ou você levou ele pro jiu-jitsu? Ele chegou a ser, você só levou ele ou ele chegou a ser seu aluno também? É, eu quando morava em Copacabana a gente morava num triplex lá na rua Cis Brasil que por sinal é até a mesma rua que o Rosado mora, né? Eu inclusive morei no prédio que ele mora antes de eu ter mudado pra esse triplex e no último andar lá eu resolvi botar uns tatames e começar a dar aula de ginástica lá pra minhas amigas e pra rapaziada lá que não tinha dinheiro lá pra pagar no Cárcio comecei a dar aula de jiu-jitsu lá pra eles também, entendeu? Eu não tinha gasto nenhum ali na academia que eu não pagava aluguel, nada e um dia a mãe do Della Riva chegou com ele, né? O Sérgio e o Carlos os outros dois irmãos dele falou, ah, soube que tem o jiu-jitsu aí que ele era amigo de alguns alunos meus queria botar os meninos aqui que eles estão enfrentando bullying aqui de vez em quando e tal falei, não, não tem problema nenhum aí ela falou pra mim assim ah, mas isso é meio estranho aqui é um apartamento você tem academia aí eu levei ela lá no último andar pra mostrar que era uma academia que tinha tatame tudo lá direitinho e falei pra ela que eu era aluno do Cárcio que eu tinha conversado com o Cárcio que eu ia treinar mais gente pra botar na equipe lá pra reforçar o time, né? quer dizer aí ele começou a treinar isso foi em dezembro de 1979 aí veio o Natal e tal em janeiro eles começaram firme lá a treinar e tem uma história engraçada porque eu levei meus alunos lá pra fazer uma eliminatória aí o Cárcio viu a lista aqui, né? e a única pessoa que ele fez um comentário foi do De La Riva falou, Marquinho esse aqui eu vou cortar, né? porque é da categoria do maneco não vai ter nem chance, né? eu vou cortar esse falei, que isso, Cárcio? não faz isso, meu irmão o garoto tá aqui agora deixa ele brincar aí, porra aí ele falou tá bem, mas te avisei, né? chegou lá no meu amigo o De La Riva ganhou uma luta fácil lá e ele ficou na bronca comigo eu falei, pô, e aí, Cárcio? o que achou do garoto? tá durinho? ele nem respondeu continua andando mas, pô, lá no meu treino o que fazia diferença e ele às vezes até brigava comigo era a parte de condicionamento ele falou, para de dar essa ginástica de maluco você vai espantar os alunos todos da academia, meu irmão eu falei, que isso, Cárcio? sem condicionamento, bicho não pode lutar, rapaz a língua tem que ficar dentro da boca tu não vai lutar como um cachorro cansado ali, meu irmão condicionamento é importante deixa eu fazer meu trabalho aqui, né? mas ele viu lá, né? os caras que eu levei graças a Deus todos os meus alunos que iam lá pra participar da eliminatória sempre ganharam lá quer dizer tava fazendo um bom trabalho ali que era a mesma técnica que ele ensinava só que eu dava ênfase também ao condicionamento físico né? e anos depois o Della Riva se tornou essa lenda gigantesca que ele era do Jiu Jitsu aí depois o que que aconteceu? minha mãe vendeu o apartamento lá eu levei ele e os outros alunos foi o Vinícius Mani também que é um ator aí conhecido também era meu aluno o Edgar que morava na rua da academia lá também então levei todo mundo lá pra treinar com o Cárcio né? o Claudão o Zé Carlos os amigos todos ali a galera, né? aí eles foram treinar lá no Cárcio depois que não tinha mais o apartamento disponível mandou um abraço pro advogado Rodrigo Sá sempre acompanhar as lives aqui do canal um grande amigo uma grande pessoa Mestre tá indo pro já pra parte do encerramento fazer uma pergunta a gente vê aí o bacana é isso que todo mundo né? todos os discípulos do Carson falam dele como eu citei o Mestre Peixotin a entrevista que eu fiz com ele há pouco tempo atrás todo mundo que foi aluno dele amigo tem um você vê no olhar a pessoa fica até emocionada de lembrar e eu tô vendo muito isso com você também dá pra ver o o amor amizade que você carrega até hoje pelo Mestre Carson e como que é isso, né? como que é carregar esse legado saber que o nome dele você é um é um dos portadores de levar essa semente aí adiante como que você enxerga a importância de você carregar esse legado tão forte tão importante desse nome gigantesco e amado com todo mundo que é o grande Mestre Carson Grix bom na minha opinião é o que é importante na vida a gente ter gratidão não saber é nunca se esquecer da onde a gente veio, né? quem são teus pais quem foram teus professores quem foram as pessoas que te influenciaram em alguma coisa na tua vida então é nós temos que ser gratos a isso, né? eu acredito até o último dia das nossas vidas, né? e eu tenho essa gratidão pelo Carson aqui não só pela amizade que a gente teve pela confiança que ele tinha em mim ele, por exemplo ele foi convidado lá mas ele sempre foi uma pessoa meio desorganizada, né? pra fazer o campeonato da Resport Center ele botou na minha mão pra fazer logo em seguida veio a Copa Pelé também com a Pelé Sport Market lá o Oscar do Jiu Jitsu quem ele chamou pra organizar me chamou eu pra organizar entendeu? então era uma amizade muito grande, né? inclusive lá no aniversário dele esse ano lá ele namorava a Gladys naquela época, né? ele me convidou lá pra quer dizer só tava eu, ele ela e a mãe dela que fez o jantar lá pra gente e foi até engraçado, né? porque eu parei de comer carne há trinta e tantos anos atrás e quando eu fui lá ela tinha feito um estrogonofe de carne e eu tive que né? aceitar não ia fazer a falta de educação dizer que não não como carne, né? então saí da minha dietinha ali foi a única vez aí nesses anos todos aí que eu saí da da dieta, né? então meu amigo isso aí é a gratidão e eu não sei na minha opinião o que ele fez foi tão importante para o jiu-jitsu que não só eu mas todo mundo que foi aluno dele inclusive quem nem foi aluno dele tem alguma coisa sempre boa pra dizer a respeito dele entendeu? então manter então manter esse estilo Carson Grace né? de jiu-jitsu é uma é uma missão que eu acho que eu tenho e todo mundo que foi aluno dele deveria ter também entendeu? porque sem ele nós não existiríamos a verdade é essa então eu tenho o prazer e o orgulho de ensinar jiu-jitsu porque o mais importante no jiu-jitsu não é você fazer um cara campeão é você fazer um cara preparado pra vida e com boas coisas, né? o cara você é uma pessoa sensata você é uma pessoa respeitadora leal entendeu? são coisas que eu acho que é importante pra um ser humano né? viver bem na sociedade então eu poderia estar trabalhando com economia até falo com meus alunos aí ganhando muito mais dinheiro mas não me daria o prazer que eu tenho mudando o rumo de vida de pessoas que não sei poderia até estar na cadeia hoje em dia entendeu? então acho que o jiu-jitsu é um presente né? e pra mim desde que eu mudei pro Canadá aqui eu tô de férias aposentado porque o meu trabalho pra mim não é trabalho é um prazer ir pra academia ter contato lá com os alunos que eu chamo aqui de minha família entendeu? quer dizer é isso aí mas o cárcio vai estar sempre no coração jamais será esquecido quase toda aula eu menciono ele entendeu? agradeço e meus alunos sabem o carinho que eu tenho por ele e meus amigos de verdade também sabem isso né? bacana lição de vida isso né? essa gratidão mestre fazer uma pergunta final aqui do Fábio Cavaleiro que também faz ótimas entrevistas ele pediu pra te perguntar pergunta pro mestre quando que ele será elevado a grande mestre na faixa vermelha se você tem ideia disso alguma coisa assim já existe alguma conversa você tem 50 anos de no jiu-jitsu vai fazer 52 em janeiro daqui a 6 meses bom o cárcio me deu a faixa vermelha e preta em 2005 quando ele veio aqui recebi lá da mão dele do sétimo grau quer dizer sete anos depois em 2012 ele já não tava mais com a gente aqui mas fizeram uma homenagem pra mim bonita lá na academia do meu amigo Paulo Maurício Strauss tava lá o Della Riva tava o Álvaro Barreto o Reison e mais um monte de gente lá também entendeu? então eles fizeram a cerimônia lá e me deram o oitavo grau em 2012 isso né como temos que aguardar dez anos né pra receber o o próximo então isso seria em janeiro do ano que vem né a partir de janeiro do ano que vem agora eu tenho que ver minha possibilidade aí de ir ao Brasil né porque todos os faixas vermelhas estão aí no Brasil né fazer uma cerimônia aí entre os amigos e tal e tá presente com todo mundo e aproveitar e visitar minha academia nova que eu nem conheço ainda né a gente abriu o mês passado fazer uma visita aí passar um tempinho aí dar umas aulas lá e estar com todo mundo aí presente né visitar os amigos todos aí o Rosado Della Riva Murilo pessoal querido aqui né que eu tenho muita estima e e tenho honra de ser amigo deles também né pessoas que fazem muito pelo jiu-jitsu também e é isso aí espero que no ano que vem janeiro ou fevereiro aí esteja aí junto com vocês e e vou ficar feliz de atingir o último estágio aí do do que eu tô dedicando a minha vida aqui esse tempo todo né e pra fazer o jiu-jitsu conhecido e famoso aí no mundo todo né sempre agradecendo ao mestre Carson Grace porque sem ele eu não estaria aqui e muita gente estaria infeliz com certeza com certeza pô mestre vou deixar essa live salvo aqui no IGTV do arroba MMA debate oficial espero que vocês tenham gostado vou deixar vou colocar essa live fatalmente amanhã no YouTube no canal MMA debate né então o pessoal seguir aí também no YouTube agradecer ao mestre Peixotinho a todos né o mestre Peixotinho até ele tava ansioso mandou uma pergunta olha tem horas que vai ser a live eu quero ver né assim ele também até me mandou uma pergunta pra fazer pra você que eu fiz no início então assim é bom saber que existe essa união né entre as gerações do Carson né todo mundo todo mundo se gosta todo mundo se respeita então assim uma honra ter a audiência aí do do grande Peixotinho e tá conversando com você mestre e o bacana é isso eu sou meio repetitivo que eu falo isso né a palavra mestre não tem a ver somente com você dominar as técnicas você saber executar e passar tem a ver com essa coisa de honra de gratidão e a gente hoje teve uma aula disso né hoje você durante essa uma hora que a gente conversou você demonstrou todo o seu amor todo o seu respeito ao seu mestre Carson e é bonito a gente ver isso e foi uma hora de aula aí que a gente teve com você tem que te agradecer espero que você tenha gostado e eu novamente agradeço essa aula que você deu pra gente sobre disciplina sobre honra sobre gratidão né eu posso dizer que você é um verdadeiro samurai mestre ó muito obrigado quer dizer isso tudo aí que eu consegui atingir no jiu-jitsu aí hoje em dia só mostra que eu sou um cara velho né e eu tenho até prazer vou mostrar um negócio aqui que do pessoal que está em ativa atividade no jiu-jitsu eu acredito que muito muito poucos tem ainda entendeu é eu tenho certeza o César Guimarães que o apelido dele é casquinha carrapeta era o apelido dele lá na época participou também do primeiro campeonato oficial de jiu-jitsu que existiu no mundo foi em 1973 antes da fusão do Rio de Janeiro com a Guanabara ainda era estado da Guanabara e eu guardo essa medalhinha até minha esposa aqui achou outro dia aqui né eu deixei separado aqui pra mostrar pra vocês não sei se dá pra ver aqui ó primeiro campeonato de jiu-jitsu 1973 as medalhas aqui do peso absoluto e do peso pesado que eu ainda era juvenil nessa época né quer dizer uma relíquia aqui uma prova aqui que eu tô envolvido nisso aí já há muito tempo né é bom tem o Peixotinho também tem os diplomas dele aí as medalhinhas dele aí mas nessa data aqui ele ainda não tinha começado ele começou acho que dois anos depois aqui em 75 se eu não me engano mas tá aí na guerra também um grande amigo um irmão é eu queria mandar um abraço aí pra todo mundo pra o querido meu amigo Márcio dos Santos também que é meu sócio aí na academia no Brasil o João que é nosso sócio lá também que é dono da Hot Butter e um grande abraço a todo mundo aí que participou muito obrigado e muito obrigado a você e mais uma vez obrigado ao Jerônimo e ao Carlos Rosado aí que me botaram em contato com você pra ter essa oportunidade um grande prazer eu que tenho que te agradecer mestre fica com Deus tudo bem um grande abraço valeu pessoal um abraço pra todo mundo um grande abraço eu que tenho que te agradecer